Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estamos nós novamente trazendo mais um episódio de GTA San Andreas com import-export com a segunda lista de novo novamente mostrando a localização do import-export para quem não manja do Paraná ou já esqueceu sei lá tem pessoas que é assim né Ah eu não lembro onde é que vê a lista então eu tô mostrando aí para vocês o caminho mais fácil que eu acho né a segunda lista ela é diferente da primeira obviamente são carros diferentes e eles vão se posicionando em cada dia ali do 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 export que eu vou importar os carros carro que estão na lista é o que eu vou importar e os carros que dá para você interagir quando você chega perto da lousa é o que eu vou exportar né é eu tô tentando é só para mim entender isso tá às vezes eu confundo os Paranauê então o primeiro carro se chama slam van esse eu demorei para achar ele fica atrás dessa dessa desse prédio aí desse negócio de brinquedos para adultos né é uma picape meio sei lá tá lowrider algo do tipo eu demorei para achar porque eu achava que ela ficava estacionada na frente do estabelecimento aí só que não ela fica atrás e e fica em Los Santos né ela corona a esse carro quando você pega ele você pega ele sem dar nenhuma batida deixa eu pegar aqui o a minha colinha não não é que tem que carregar a página e tal aqui slam van 19 mil doletas eu tentei pegar ele sem bater né obviamente deixa eu fazer um Paranauê aqui no meu celulite aqui bom então a maioria dos carros que tá aqui que tá nesse vídeo eu tentei pegar ele sem sem bater tá a maioria mas depois eu enjoei quando eu dei eu dei o primeiro porradão em algum carro aí aí eu desisti vou não consigo não peraí aqui a eu sou burro colocar duas telas no mesmo lugar sabe e na 22 aplicativo na mesma tela tablet é bom isso né você consegue abrir dois aplicativos de uma vez aqui só eu acho que ele fica na quarta-feira eu não lembro a não na quinta-feira lá isleven e a o próximo qualquer o próximo a o blista compact ele fica dentro do aeroporto nessa localização aí no aeroporto de san fierro é dentro do aeroporto tá você entra no aeroporto aí você sobe a rampa e daí você entra nessa parte aí do do aeroporto é bem no cantinho ali ó lá é bem ali só entrar no aeroporto aí você sobe a rampa da direita tá e você chega nessa localização e o preço dele é de 35 mil doletas tá uma coisa que eu não expliquei muito bem no primeiro no primeiro episódio vocês viram que eu tirei o o negócio do do guindaste né o guindaste eu tirei dali porque eu fiquei com medo de os carros prender de novo naquela merda de guindaste e eu tirei da frente só para os carros não prender só isso aí ele eu falei que ficou na quinta né o isleven e o blista eu acho que ele vai ficar na sexta né ó mostrando aí uma coisa que eu não não expliquei muito bem quando você pega cinco carros você libera outro tá a cada cinco carros que você pega de cada lista você vai liberar um carro diferente um carro bônus digamos assim tá esse daí que vocês estão vendo é o está forte tá eu quase esqueci de mostrar a localização dele eu já ia indo embora sem mostrar a localização ele fica no hotel ali em san fierro que também é um lugar de save né para o jogador é uma casa onde você pode comprar lembrando que as casas no GTA San Andreas elas vale para o cem por cento do jogo também tá então se você tá querendo fazer o cem por cento do jogo você é obrigado a comprar as casas do GTA San Andreas aí eu tô me confundindo para trocar para tirar as localização para mostrar sem desenho nenhum para entender melhor onde é mas acho que é melhor ter deixado as locações que aí dá para entender que é perto de um save né e é do lado né de um save ele vale 35 mil doletas e como eu tava falando eu não expliquei muito bem no primeiro episódio né mas a cada cinco carros que você pega da lista você libera um carro bônus e quando você termina a lista você libera outro carro bônus tá entendido é que eu fiz parecer assim ai quando você pegar sempre sei lá acho que o quinto carro foi o remington que eu peguei na primeira lista aí eu falei né Ah sempre que você pega o remington vai liberar o carro tá o carro novo não só libera a cada cinco é carros que você pega na lista e o próximo é o sabre ele fica perto ali do zero né ali da lojinha do zero sabe ele fica aí nesse estacionamento perto da lojinha do zero que esse estacionamento é da do campo de beisebol eu acho que fala é beisebol é beisebol isso é o campinho de beisebol mostrando a localização esse é o sabre não é o sabre turbo mas é o sabre e ele custa 19 mil doletas beleza deixa eu mudar aqui e a janelinha né porque ele fica em cima do do paranauê ali e eu acho que foi a partir daí que eu parei de tentar pegar os carros sem bater eu acho é aí eu desisti a primeira porrada que eu dei lá vai tomar banho cara vou ficar gastando dinheiro com pintura vou entregar desse jeito mesmo vou ficar perdendo meu tempo aqui pegando tudo sem porcento o próximo é a fcr 900 é uma moto ela fica lá em las venturas ou sabre fica no domingo a fcr ela fica em las venturas perto de uma igreja eu acho eu nem lembro cara mas ela fica aí ó estacionada aí do lado desse prédio aí tem uma pizzaria como vocês podem ver ali no mapa aí ela fica aí nessa localização essa moto achei interessante sei lá o barulho dela meio que me incomoda um pouco sei lá ela tem um barulho estranho se for comer com é comparar com a pcj 600 eu acho lembro mais qual é o nome da moto não sei se é pcj sei lá velho peraí chove aqui não acho que não tem aqui na lista acho que é pcj tem um barulho estranho eu só achei estranho não sei e ela vale 10 mil doletas nossa barata essa né nossa uma moto tão é diferentona rápida 10 mil por isso é um pouquinho mais caro né o próximo carro é o infernos esse eu demorei para achar o spawn dele na verdade não demorei para achar né ele demorou país paul na essa é a diferença ela fica lá em em ah não não é o infernos não é o cheetah ou eu confundi na que o paranauê é o cheetah o cheetah ele demorou muito para spawnar ele fica perto de um save lá em las venturas olá eu liberei o bandido ao pegar o quinto carro o quinto veículo da lista que foi a fcr 900 eu liberei o bandido tá como a fcr foi né o quinto veículo pode ser qualquer outro veículo mas sempre no quinto veículo você vai liberar o bandido esse é o cheetah esse eu demorei para fazer ele spawnar eu fiquei passeando por esse local aí para ver se ele ele spawnava e tava complicado mas ele spawna é raro mas spawna mas ele tá aí lembrando que todos os carros que eu estou mostrando aqui no vídeo e obviamente eles têm um local de spawn né eles aparece estacionado em algum lugar mas se você encontrar esses carro na rua você pode pegar também tá aí encontrei o cheetah perambulando pela rua é o valor dele é 105 mil doletas aí eu encontrei o cheetah andando pela rua você pode pegar ele tá não precisa ir até las venturas para pegar ele você pode pegar ele na rua eu só tô mostrando a localização caso sei lá ai eu não tô conseguindo achar o sei lá o o estelion procura na rua que você acha eles têm uns locais específicos onde eles aparecem mas eu fiquei com preguiça de pesquisar isso para falar para vocês mas só vocês andar pela rua ah o próximo carro agora é o rancher ele tem três local de spawn assim que ele está estacionado está estacionado o primeiro é nessa fazenda que fica ali em na parte de los santos né lá em blue blueberry se eu não me engano você faz uma corrida e eu acho do do esqueci o nome dele o cunhado do cj e o cízar é o molho cízar a a próximo spawn dele fica lá no território de las venturas perto da pedreira tá e o rancher você consegue encontrar em qualquer cidadezinha a da como é que fala né do sertão eu falo do sertão porque é tipo no meio do mato aquelas casinhas de de cidade pequena sabe que é no ano né aí eu chamo de sertão mas não é sertão que se fala né mas aí fica perto da pedreira como vocês podem ver e tem uma outra um outro spawn da rancher que fica lá em las venturas tá perto ali de las venturas perto da cidade mesmo de las venturas que é isso daí ó que fica perto de uma uma nation seu bem vejo ali no mini mapa tá aí ó ela fica aí como eu falei você pode pegar ela na rua então como vocês viram no quando eu peguei a moto eu liberei o bandito o bandito acho que é um carro off-road também né um carrinho estranho aí cheio de sei lá parece o duny aquele carro do gta-5 duny duny bug eu acho que fala eu não lembro cara 35 mil mas ele vale 40 mil tá por mais que eu tenho que pegar 35 mil ele vale 40 mil é que eu dei umas esfolada dele nos npc né o próximo carro que eu estejam que eu sofri bastante para fazer ele spawnar também eu no mapa que eu tenho aqui ele mostra uma localização só de estar de spawn onde ele fica estacionado mas eu consegui achar outra tá a primeira ele fica no estacionamento do super save que esse mercado aí foi foi difícil para fazer ele spawnar e quando ele spawnou ele spawnou com esse teto e o o staleon ele tem acho que dois tipos de teto tá três tipos de teto tem esse daí que é um teto normal né como qualquer outro carro que você encontra na rua o segundo é um teto com como se fosse aqueles todos sabe aqueles aqueles teto que recolhe eu não sei especificar como é que é né e tem aqui o staleon sem teto tá essa é a segunda localização que eu achei do staleon que fica no perto da loja do zero naquele estacionamento lado do negócio de beisebol ó essa é a segunda versão do staleon que é um teto que dá para tirar digamos assim é que eu não sei como se se específica né qual é a palavra específica né para falar desse teto que recolhe eu não lembro agora mas tem uma palavra específica sobre tetos que recolhem e na hora de entregar o carro obviamente eu peguei um staleon sem teto né que é o conversível como eu falei o staleon tem três tipos tem aquele que é o teto normal ao mostrando para vocês ele aí sem sem teto a marca sumiu não me pergunte por que tá deu algum bug aí no jogo que a marca aí para entregar o carro sumiu me dá bem que eu tenho uma memória fotográfica que eu sabia onde ele tava exatamente e o staleon vale 19 mil doletas se você não bater ele né o próximo é o tanker para quem não sabe o que é esse tanker é o caminhão saca aquele caminhão que dá para carregar coisa atrás que tem tem como você colocar uma carreta atrás dele sabe então é esse caminhão que você vai pegar ele tem lá no território de las venturas perto da casa de uma das namoradas né aquela namorada policial e como vocês podem ver aqui ó na game play é tô mostrando a localização do tanker ele fica do lado aí de um posto de conveniência eu acho uma lojinha de conveniência fica perto de uma como eu falei né da namorada lá policial normalmente quando você sai com ela você vai nesse local aí é para sei lá tomar um lanche com ela ou algo do tipo é diferentemente dos outros veículos que vocês viram na game play como é um caminhão um caminhão não sobe aquela rampa maravilhosa que eu sempre uso para subir com os carros certo então eu tive que usar o guindaste tá o tanker ele vale já carregar a página aqui de novo que eu tive que sair rapidinho o tanker ele vale caraca peraí peraí que a página tá carregando e pronto o tanker vale 35 mil muita gente nem sabe tipo quando tá pegando essa lista eu tive alguns inscritos que ficavam me perguntando a você sabe qual é o tanker do gta san andreas né do import export então o tanker é esse caminhão né muita gente não sabe que é que ser nós como jogadores chamamos o tanker de caminhão só caminhão né aí o caminhão a gente não sabe a porra do nome do caminhão né e para a gente é caminhão não tanker e o tanker quando você ouve a palavra tanker você já pensa no tanque de guerra né mas ok incrível que o tanque de guerra se chama rino né como se fosse rinoceronte né e o próximo que é o comet ele é o último né da dessa lista ele fica aí nesse nesse prédio é especificamente desses campos aí de tênis né e também é um prédio aí do campo de golfe né um hotel que tem um campo de golfe atrás e o comet ele só tem é conversível pelo que eu percebi é só conversível eu nunca vi um comet que não tenha o teto né que tenha teto eu nunca vi né e o comet ele vale 45 mil doletas esse finalzinho aqui eu vou mostrar o caminho que eu fiz para entregar o comet e aproveitando para deixar meus agradecimentos finais aí para vocês muito obrigado aí para quem viu esse vídeo para quem não se obrigada também se você gostou do vídeo deixe seu like e seu compartilhamento isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal o link da da playlist de coletânea gta vai estar na descrição caso vocês queiram ver queiram assistir né os episódios anteriores ou futuros é que é mais o link do canal também estará na descrição caso você queira conhecer se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço é só se inscrever e ativa o sininho para receber notificações caso ocorra bugs de notificação o link das redes sociais estará na descrição beleza e o que eu tô mostrando para vocês aí é o todo cuidado que eu tive com os outros carros claro que teve alguns carros que eu não tive tanto cuidado porque deu a primeira porrada eu já vai tomar banho não vou ficar perdendo meu tempo né então eu já desisti de entregar ele sem bater essa parte eu perdendo o controle do carro mesmo porque você fica fazendo zigue-zague nessas linhas de trem você perde o controle uma hora né e como eu falei o comet você vai receber 45 mil boletas e quando você entregar o comet você vai liberar o o último carro da lista primeira lista né como eu falei a cada cinco veículos que você entrega você libera um carro e quando você completa uma lista você libera outro carro e esse outro carro da segunda lista é o turismo tá não me pergunte porque não tem a marca porque como eu falei ele bugou simplesmente sumiu e quando você né entrega o carro 13 mil e 500 mas na verdade o comet vale 45 mil algo de errado não está certo nessa ok né acho que é 45 mil se eu entregar sem bater né todos os carros não sei tá errado esse site hein porque eu fiquei sem bater deu 13 mil e 500 algo de errado não está certo mas tá aí ó mostrar no domingo comet na segunda vai estar o turismo então é isso aí muito obrigado mesmo a todos vocês para quem acompanha o canal nos vemos em um próximo vídeo para quem não acompanha nos vemos em um futuro não muito distante beleza então é isso aí valeu falou fiquem bem e eu me desligo eu fui você e aí eu 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 eu